Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais corridas do modo online aqui no Fozor Horizon 5. E hoje eu vou trazer mais algumas das corridas personalizadas que a gente faz durante as lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch todos os dias, a partir das oito e meia da noite, eu faço lives na Twitch de segunda a segunda. Então se você não me acompanha, o link está na descrição aí. Se você é novo no canal e quer saber das dicas do Fozor Horizon 5, na descrição tem a lista de dicas mais importantes para quem está começando no jogo, tá? Olha só, essa semana aí, na última semana no caso, o pessoal estava reclamando muito sobre alguns problemas de conexão que estava tendo no jogo. Inclusive eu estava com esse problema, não era problema de entrar no jogo, era um problema que toda vez apareceu uma mensagem de erro de conexão. Aí terminava essa mensagem, né? Ficava aquele tempo lá de 10 segundos, terminava aqueles 10 segundos e aparecia de novo. Mesmo eu entrando na corrida. Então, hoje eu vi no Twitter, né? Eu vou procurar lá novamente, vou ver se eu acho o print. Mas, de qualquer forma, hoje eles disseram que estão investigando esse problema aí. Se você está tendo esse problema, deixem nos comentários para me saber também, tá? E é muito chato. Ontem eu até parei a live rapidão, porque a gente ia fazer react, só que eu sempre gosto de fazer umas corridas antes do react. Mas acabei começando o react mais cedo, porque não estava tendo como jogar. Inclusive eu até tentei jogar um Fozor Horizon 4, tal. Como o Fozor Horizon 4 tem menos jogadores agora, né? Comparado com o Fozor Horizon 5, lá os servidores estão mais estáveis, né? Então, eu estou meio que mesclando, às vezes, né? Um Fozor Horizon 4, um Fozor Motor Sport, a gente está jogando muito. Eu não sei o que aconteceu com o Fozor Motor Sport, que ele está parecendo que foi lançado ontem. Qualquer sala que você entra, tem mais de 20 jogadores. Quem acompanha a live da gente na Twitch, sabe que toda vez que eu entro lá, está cheio. Mas lá já sempre teve uma galerinha, mas esses últimos dias tinham muitos jogadores. Eu não sei se é por conta dos problemas que a gente está tendo no Fozor Horizon 4, ou se é algo atípico mesmo, né? Ou se é normal, coisa que eu estou percebendo, porque tinha um tempinho que eu não estava jogando. Se você tem um Fozor Motor Sport, eu estou vendo se no sábado ou domingo a gente pode jogar um pouco, né? A partir das 8 horas, eu estou abrindo live. Então, se você tem o Fozor Motor Sport e está afim de jogar, dá um pulo lá na live, tal. Pergunta lá, tal. Às vezes, eu estou afim de jogar e muitas das vezes eu saio, porque não aparecem jogadores suficientes, tá? Se você quer comprar o Fozor Motor Sport ou outro jogo, assinatura de MPS Live Gold, aproveita o link na descrição da Global Cars para você comprar lá e me ajudar também. Vamos para mais uma corrida online agora de McLaren F1. A gente está fazendo aí corridas com os mesmos carros, a galera achou super legal, super competitivo, né? E bom que a gente treina também até arrumar o modo online aí, provavelmente só no mês que vem. deram atenção para o Event Lab. Eu não sei, cara. Na minha opinião, o Event Lab é muito bacana também, mas os caras dão muita atenção para algumas coisas que poderiam ficar em segundo plano, né? Porque se você parar para pensar, geralmente quando a galera que gosta mesmo de ficar no jogo, quando eles terminam de fazer o modo campanha, a galera corre para o modo online, né? E tipo assim, o modo online eu achei um absurdo, deixei sua opinião. Eu acredito que foi meio que a mancada eles não ter arrumado o modo online, deixado pelo menos uma opção para a gente sempre correr na categoria que a gente gosta, né? Que é uma coisa que todo mundo pergunta nos comentários dos vídeos, né? E tipo assim, outra coisa também que, cara, como que a gente não tem a opção de selecionar várias corridas para todo mundo correr? Eu acho que eles devem ter feito alguns testes e percebido que como há uma diferença de plataformas, dependendo da velocidade, a galera cai. Quem acompanhou a nossa live da Twitch ontem viu que sempre quando terminava um campeonato e eu logo buscava outro, esse modo que eu faço aqui é muito rápido. Tem como eu, tipo assim, salgo de uma corrida, aperto o Start, vou lá na Event Live e seleciono outra corrida. Se o cara estiver no Xbox One e for meio que antigo, um Xbox um pouco mais lento, HDzão, o cara fica para trás, ele vai cair. Mesma coisa no modo online, por exemplo, terminou uma corrida, a gente vai e seleciona para entrar em outra, às vezes o jogo segura, né? Às vezes demora para caramba. Quando não demora, o pessoal cai tudo. Ontem estava impossível você conseguir correr com mais de seis pessoas na sala. É uma coisa que estressa a gente para quem é criador de conteúdo, ainda mais eu que sou mais socado nessa questão de correr online com a galera. É muito chato, porque você não tem aquela live dinâmica, sabe? Você termina uma coisa, faz outra. Você sempre tem que ficar parado ali e contar com a sorte para todo mundo conseguir correr no modo online. Isso daqui está afetando o jogo, principalmente em questão de espectadores na Twitch. Está começando. Vamos para mais uma corrida online. Agora a gente vai de Subaru 22B. Esse carro aqui, ele está na nossa lista de top carros da classe A. Se você não viu essa lista, dá uma olhada na lista de dicas que está aí na descrição do vídeo. Tem dicas do Forza Horizon 5 e dicas do Forza Horizon 4. São as melhores dicas que eu seleciono aí para jogadores iniciantes e até outros jogadores que estão jogando aí, que é saber uns carros tops aí. Depois a gente pode fazer outras listas também e colocar na descrição. Olha só, o Forza Horizon 5, a gente sabe que é um jogo excelente. Ele está cheio de bugs, né? Está cheio de problemas o Forza Horizon 5. Mas, como você está vendo, é um jogo bonito. Um jogo que tem uma física bacana. A gente ainda não tem um rival à altura em termos de física. Eu nem vou falar a questão de gráfico também, porque o trabalho dos caras é sensacional, né? A gente... Verdade seja dita, né? O gráfico é maravilhoso. Mesmo assim, a gente não pode meio que esconder esses problemas que a gente está tendo aí com esse modo online. Ontem, para mim, foi... Tipo assim, não. Não dá mais para, tipo assim, a gente ficar jogando esse jogo aqui com esses problemas. A gente vai ter que procurar outros jogos também. Por isso que eu estou querendo trazer um grid. Quero trazer um acerto com essa competizione. Às vezes, marcar um dia e jogar um Forza Horizon 4, que o online lá... A gente saiu do Forza Horizon 4 com o online péssimo, né? A gente estava tendo esses problemas lá. Hoje, o pessoal não está tendo tanto problema, porque o modo online do Forza Horizon 4 tem poucos jogadores. Ontem mesmo, no começo da live, eu fui tentar achar uma corrida online. Lá só tinham dois jogadores. E lá tem outro problema, né? Que aqui no Forza Horizon 5, eu consigo chamar 12 pessoas para o meu combo e procurar uma corrida. Lá, não. Eu só posso procurar seis pessoas, entrar no modo online e depois procurar a corrida. Então, hoje, eu mandei mensagem para o pessoal lá no Discord. E muita gente lá concordou comigo. E eu mandei um Twitter também. Para quem não me segue lá no Twitter, eu mandei hoje uma mensagem. E eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoal, principalmente gringo, né? Criadores de conteúdos que, tipo assim, compartilharam do problema que a gente está tendo aí. Esse modo online do jogo, que, mano, está, tipo assim, velho, está estragando até para quem quer fazer lives, né? Eu mesmo que faço lives de corridas online no Forza Horizon 5, pelo amor de Deus. Se você quiser conferir lá a quantidade de pessoas, principalmente da gringa, que curtiu, que comentou esse post que eu fiz, tomara que chegue nos desenvolvedores. Provavelmente chega, né? Só que eles não vão responder porque aí ia dar muita margem, né? Para o pessoal atacar eles, né? Porque, geralmente, o Twitter o pessoal usa para ficar brigando. Mas eu gosto de utilizar para dialogar de boa. Vamos para mais uma corrida online de Corvette C8, agora aqui dentro de Guanajuato. Eu fiz com a galera durante as nossas lives da Twitch, tipo assim, a gente vai numa corrida, faz um event lab, né? Uma configuração de eventos só para algum tipo de carro. Para a gente ir acostumando com os traçados das pistas até que arrumem esse modo online. Olha só, hoje eu dei uma pesquisada que eu vi que o pessoal estava perguntando muito. E aí, Luca, o Grid Legends vai estar no Game Pass ou não? Eu estava na dúvida. Eu até pesquisei antes de trazer o conteúdo. E pelo que eu vi, ele não vai entrar de cara no lançamento. Eu vi que muita gente estava comentando isso. Se você acha que ele vai entrar no Game Pass logo no lançamento, deixa aí nos comentários e me responde por que você acha isso. Porque eu não achei nenhuma informação a respeito. Eu até pesquisei, Grid vai entrar no Game Pass. E eu vi que no momento não. Disseram que lá pelo verão, mas eu acho que é o verão lá dos Estados Unidos, né? Não sei quando que é esse verão lá. Deixem nos comentários. Deve ser julho, né? Julho, julho, por aí. Provavelmente vai entrar no Game Pass. Então, muita gente não vai comprar o Grid no lançamento. Principalmente pela informação que eu vou passar aqui. Você deixa nos comentários aí. Compensa pagar R$ 399 na versão do Grid completa? Quanto que custou o Forza Horizon 5 completo? Eu acho que eles deveriam fazer essa alta análise, né? Porque, cara, R$ 399 na versão completa do jogo e R$ 300 na versão normal, eu acho um pouco salgado, né? Eu acho um pouco salgado. Mas, tipo assim, eu não sei, né? Se a média de preço é essa. Porque se a gente for olhar Projeto Kass 3, aquela versão terrível para Xbox que não foi otimizada, ela custa R$ 249. O Dirt 5, que é um jogo que eu não vejo muita gente falando sobre o Dirt 5. Deixe nos comentários se você jogou o Dirt 5 na Xbox Series e gostou. Para a gente ter um feedback aqui. Eu posso até trazer um conteúdo. Ele está custando R$ 334. E aí, você acha que vale a pena? Ou você vai esperar entrar no Game Pass para jogar? Eu vou comprar, né? Porque, de qualquer forma, eu vou ter que testar o jogo. Trazer um conteúdo aqui para você. Se pá, a gente faz até o modo campanha. Que, pelo menos, uma coisa a EA sabe fazer é modo campanha. São ótimos os modos campanha. Principalmente Fórmula 1, os Need for Speed e tal. O modo campanha deles são ótimos. Espero que venha dublado para a gente. Vamos sinalizar de Ford GT 2017 para o vídeo não ficar muito grande. Lembrando, se você chegou até aqui, deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva para você não perder nenhuma dica de Forza Horizon 5. E os próximos updates aí que vier para a gente a partir do mês que vem, né? Tomara que venha o mais rápido possível. A gente está quase na metade do mês. Vamos contar os dias aí. Assim como a gente contou os dias para o lançamento do Forza Horizon 5. Não é mesmo? Olha só. Esse Ford GT, eu estou vendo aí que está tendo uma edição especial para dar para a gente aí. Mas parece que a gente tem que adquirir algum produto aí. Que eu vi o pessoal comentando que nem tem aqui no Brasil. Então, nem dei moral para a informação. Provavelmente, isso deve ser um Ford GT com um designer diferenciado, né? Ou não, né? Pode ser tipo um Ford GT edição pior. Mas eu acho que não. Deixa nos comentários o que você acha. Olha só. Eu vi também rumores fortíssimos aí. Que a gente pode ter ou uma expansão. Expansão não. Ou um grupo de carros, né? Uma DLC de carros gratuitas aí da Nismo. Ou a gente pode ter um carro apenas da Nismo. Provavelmente porque quem está ganhando a Copa, né? Que é dos carros aqui do Forza Horizon 5. Que é o tema do evento sazonal. Eu vi que os desenvolvedores, eles estão criando os eventos sazonais baseado em temas, né? O último, a gente teve o tema do Natal, final de ano, Copa do Mundo agora, né? Eu acho que é Copa do Mundo, né? Está aparecendo muito. Deixem nos comentários aí se eu estiver errado. E eu estou vendo ali que o Japão está ganhando. E o pessoal compartilhou algumas imagens relacionadas ao Playground Games e Nissan. E depois eles lançaram um joguinho lá no Twitter deles. É bom você ter um Twitter se você quiser acompanhar aí tantas publicações que eu faço. Mandar mensagem para mim lá ou acompanhar o pessoal do Forza. Eles publicaram um joguinho lá e esse joguinho era para colocar alguns nomes, né? Tipo um quebra-cabeça relacionado a nomes. E por incrível que pareça, apareceu o nome Nismo, né? E eu acho que o meu sonho vai ser realizado. A gente vai ter carros da Nismo, o Nissan GTR da Nismo, né? A gente já teve um Nismo, acho que no Horizon 4 tem um Nismo lá, um Sedan, que eu esqueci o nome, que é bonito. Mas o que eu quero mesmo é o Nissan GTR da Nismo. Tomara que não venha nenhum modelo assim. Pode ser qualquer coisa, né? Porque pode ser uma DLC de graça com vários carros da Nismo ou pode ser apenas um carro, né? Deixe nos comentários o que você acha. Pode ser que venha no próximo update, tá? Lembrando também que a DLC do Assetto Costa Competizione vai ser gratuita para todos os jogadores que já adquiriram e que estão jogando nas plataformas da nova geração. E se você for comprar algum jogo assinatura de Game Pass Live Gold, não se esqueça de comprar pelo meu link da Global Cards que está na descrição.